Se você não vem, vou te procurar Quero esse beijo gostoso na luz do luar Tenho um coração, todo pra te dar Vivo sonhando, acordado, querendo te amar Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar E me mata de desejo, desejo não pode esperar Se você não vem agora, uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar E me mata de desejo, desejo não pode esperar Se você não vem agora, uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Se você não vem, vou te procurar Quero esse beijo gostoso na luz do luar Tenho um coração, todo pra te dar Vivo sonhando, acordado, querendo te amar Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar Que me mata de desejo, desejo não pode esperar Se você não vem agora, uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Se você não vem agora, uma solidão me devora Meu amor, meu bem querer Se você não vem agora, uma solidão me devora Eu e você, somos assim Uma paixão, uma emoção sem fim Somos iguais, você e eu Queremos mais que Julieta e Romeu Eu fico pensando na sua doçura Se a gente se encontra é aquela loucura Amamos na cama, na rede ou no chão Me tira da terra, me leva pro céu Você é coisa de Papai Noel E ainda me diz que me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Eu e você, somos assim Uma paixão, uma emoção sem fim Somos iguais, você e eu Queremos mais que Julieta e Romeu Eu fico pensando na sua doçura Se a gente se encontra é aquela loucura Amamos na cama, na rede ou no chão Me tira da terra, me leva pro céu Você é coisa de Papai Noel E ainda me diz que me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama Oh, 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 oh Vem, meu bem Quero dançar com você Vem, meu bem Tudo pode acontecer Vem, meu bem Vem, meu bem Na asa da emoção Vem, meu bem Viaja nessa canção O salão tá lotado Tem mil corações Muito prega rasgado Falando em paixões Meu bem, vem comigo Deixa rolar Na dança do prega Vamos sonhar Vem, meu bem Vem, meu bem Quero dançar com você Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Tudo pode acontecer Vem, meu bem Vem, meu bem Na asa da emoção Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Viaja nessa canção Ai, 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 ai O salão tá lotado Tem mil corações Muito prega rasgado Falando em paixões Meu bem, vem comigo Deixa rolar Na dança do prega Vamos sonhar Vem, meu bem Vem, meu bem Quero dançar com você Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Tudo pode acontecer Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Na asa da emoção Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Viaja nessa canção Vem, meu bem 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 Já nem sei ficar sozinho Sofro sem o seu carinho Vem, meu bem O cupido me flechou Quando você me olhou Feito mel Se derramando O cupido fez assim Colou bem você em mim E a gente vai amando Colou bem você em mim E a gente vai amando Colou bem você em mim E a gente vai amando Colou bem você em mim Audalice, Audalice Sou o seu apaixonado Audalice, Audalice Quero ser seu namorado Audalice, Audalice Sou o seu apaixonado Audalice, Audalice Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado A lua cheia de amor A beleza da flor É você, Audalice Sua doçura de mel Meu pedaço de céu É a minha loucura Não posso mais esperar Não posso mais esperar Eu não vou suportar Tanta solidão Audalice, meu bem Como você não tem Vem correndo me amar Audalice, meu bem Como você não tem Vem correndo me amar Audalice, Audalice Sou o seu apaixonado Audalice, Audalice Quero ser seu namorado Audalice, Audalice Sou o seu apaixonado Audalice, Audalice Sou o seu apaixonado Quero ser seu namorado A lua cheia de amor A beleza da flor É você, Audalice Sua doçura de mel Meu pedaço de céu É a minha loucura Não posso mais esperar Eu não vou suportar Tanta solidão Tanta solidão Audalice, meu bem Como você não tem Vem correndo me amar Audalice, meu bem Como você não tem Vem correndo me amar Audalice, meu bem Audalice, meu bem Como você não tem Vem correndo me amar Audalice, meu bem Audalice, meu bem Como você não tem Vem correndo me amar 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 Metade de mim Metade de mim Pedaço do meu coração Motivo da minha emoção Quero tanto dizer que te amo Metade de mim Não me deixa assim Não me deixa assim Tão sozinho Eu quero mais do seu carinho O meu vício é dizer que te amo Metade de mim Não me deixa assim esperando Você sabe que eu tô amando E me deixa na solidão Metade de mim Eu bebo pensando em seus beijos Doce fonte do meu desejo Quero me embriagar de você Metade de mim Pedaço do meu coração Pedaço do meu coração Motivo da minha emoção Quero tanto dizer que te amo Metade de mim Não me deixa assim tão sozinho Eu quero mais do seu carinho O meu vício é dizer que te amo Metade de mim Não me deixa assim esperando Você sabe que eu tô amando E me deixa na solidão Metade de mim Eu bebo pensando em seus beijos Doce fonte do meu desejo Quero me embriagar de você Metade de mim Metade de mim Metade de mim Não me deixa assim esperando Você sabe que eu tô amando E me deixa na solidão Metade de mim Eu bebo pensando em seus beijos Eu te amei de um jeito De um jeito com jeitinho especial E acho que não tem mais jeito Meu coração bate no peito Quer me sufocar Foi amor gostoso Seu jeito tão manhoso De me seduzir Eu ando assim cantando à toa Tô vendo a gente numa boa Não te esqueci Eu ando assim cantando à toa Tô vendo a gente numa boa Não te esqueci Não te esqueci, meu amor Não te esqueci, meu amor Não te esqueci, meu amor Eu te amei de um jeito De um jeito com jeitinho especial E acho que não tem mais jeito Meu coração bate no peito Meu coração bate no peito Quer me sufocar Foi amor gostoso Seu jeito tão manhoso De me seduzir Eu ando assim cantando à toa Tô vendo a gente numa boa Não te esqueci Eu ando assim cantando à toa Tô vendo a gente numa boa Não te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Não, 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 não Não te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Meu maior erro no mundo Ter sentimento profundo Fui ainda me ligar em cenas de televisão Me apaixonei por uma atriz Que palpite infeliz Teve o meu coração Só tivemos um encontro Simplesmente no meu rosto Um beijinho ela me deu Nunca mais tive resposta Não sei se ela me gosta Ou se já me esqueceu Eu não vou mais, não vou É cair nessa besteira Quem se liga em atriz Vai viver sempre infeliz Vai sofrer a vida inteira Eu não vou mais, não vou É ir nessa besteira Quem se liga em atriz Vai viver sempre infeliz Vai sofrer a vida inteira Meu maior erro no mundo Ter sentimento profundo Fui ainda me ligar em cenas de televisão Me apaixonei por uma atriz E apaixonei por uma atriz Quem se liga em atriz Quem se liga em atriz Vai viver sempre infeliz Vai sofrer a vida inteira Eu não vou mais, não vou É cair nessa besteira Quem se liga em atriz Vai viver sempre infeliz Vai sofrer a vida inteira Eu não vou mais, não vou É cair nessa besteira Quem se liga em atriz Vai viver sempre infeliz Vai sofrer a vida inteira Eu não vou mais, não vou É cair nessa besteira Meu bem, essa noite Eu sonhei com você Vestida de noiva Sorrindo Tão linda De branco Naquele momento Diante do altar Tão apaixonado Beijava Teus lábios E acordei Então eu acordei Tão tristonho eu fiquei Só mesmo um sono Lindo Tão lindo Traz o teu corpo pequeno Que é o meu doce veneno Onde eu vou me embriagar Esse corpo tão pequeno É o meu doce veneno Onde eu vou me embriagar Eu quase que enlouqueço Quando deito e amanheço Sem poder te abraçar Então eu acordei Tão tristonho eu fiquei Só mesmo um sonho Lindo Tão lindo Traz o teu corpo pequeno Que é o meu doce veneno Onde eu vou me embriagar Esse corpo tão pequeno Esse corpo tão pequeno É o meu doce veneno Onde eu vou me embriagar Eu quase que enlouqueço Quando deito e amanheço Sem poder te abraçar Esse corpo tão pequeno Esse corpo tão pequeno É o meu doce veneno Onde eu vou me embriagar Onde eu vou me embriagar Então eu vou me embriagar E aí Eu vou me embriagar